Mais uma questão agora, as neoplasias benignas e malignas, a Fernanda falou, carcinoma pleomórfica ou tumor maligno mais comum, agora já vamos responder nessa questão aqui, Fernanda, você já colocou esse assunto em pauta, mas vamos responder nessa questão, porque esse foi o último concurso da VUNESP, que foi o concurso da EBSER, Uberlândia. As neoplasias benignas e malignas mais comuns da glândula salivar são, respectivamente, então ele tá pedindo a benigna primeiro e depois a maligna. A, adenoma monomórfica, adenoma pleomórfico, B, adenoma pleomórfica, carcinoma mucoepidermoide, C, adenocarcinoma e células acinalizadas e oncocitoma, D, tumor de Barton adenoma pleomórfico, E, adenocarcinoma polimórfica de baixo grau e carcinoma mucoepidermoide. A galera tá apertando a tecla B, né? Essa é uma questão bem tranquila, né? Bem simples, vocês estão craques aí em saber já isso e realmente é a alternativa B. Lembrando, como que a arte de fazer questões é a arte de eliminar as alternativas. A alternativa A, adenoma monomórfica é uma benigna? Então, tá certo. A B, adenoma pleomórfica é benigna? Sim. C, adenocarcinoma. A gente já, de cara, já elimina a alternativa C, porque adenocarcinoma se refere a uma neoplasia maligna. Então, aqui a gente já elimina C de cara. D, tumor de Vartin, é benigno, né? E, adenocarcinoma polimórfica de baixo grau. Também a gente consegue eliminar só com a primeira alternativa, a alternativa C, só com a primeira lesão, a alternativa C e E. Ficaríamos com A, B e D. E aí, pra segunda, né? A maligna. A adenoma pleomórfico não é maligno, então a gente já elimina a alternativa A. A B é a alternativa correta, como vocês bem ressaltaram. E a D, adenoma pleomórfico não é maligno, é benigno. E o que a Fernanda tinha perguntado era justamente isso. E eu já bati bastante na tecla. Quando pergunta sobre neoplasias malignas relacionadas às glândulas salivárias, vai perguntar qual a benigna mais comum, qual a maligna mais comum. Benigna mais comum, adenoma pleomórfico. Sempre lembrando, adeno vem de glândula, oma, tumor ou neoplasia. Então, adenoma, tumor de glândula. Aqui não especifico, quando a gente fala adenoma, não quer dizer glândula salivar, porque um adenoma pode ser de outras glândulas. Glândula mamária, por exemplo, pode ter adenomas também. Já carcinoma ou adenocarcinoma vai se referir a uma neoplasia maligna. Isso, sem dúvida nenhuma, consequentemente, é a neoplasia maligna mais comum dentro das glândulas salivárias, sem dúvida nenhuma, é o carcinoma mucoepidermate. Fernanda está perguntando, né? Ele também é rádio como carcinoma espinossal, além de cirurgia ou não? É, a complementação, agora eu vou ficar te devendo, eu preciso lembrar, mas acho que o mais importante era o procedimento cirúrgico. O Fernando agora não lembra exatamente, tenho que rever aqui, tá? Mas, se eu não me engano, é mais cirurgia. Claro que acho que pode ter uma complementação radioterápica, mas eu acho que é mais cirurgia do que complementação radioterápica, tá? Depois a gente procura e eu te respondo, tá bom? Então, questão bem tranquila, né? A gente viu.